Olá pessoal, eu sou o Felipe Santos da Kawasaki Motores do Brasil, estou aqui com o Pedro Chenichar e nós vamos bater um papo aqui porque eu quero saber algumas coisas a respeito do flash track e ele quer saber algumas coisas a respeito desse lançamento. É isso mesmo, Pedro? É isso aí, fiquei curioso com essa moto, é uma moto que é muito bonita, ela tem uma cara de moto grande e a gente acompanhando a história do Brasil com moto de quatro subidas, a gente sabe das antigas mas hoje tem muitos anos que desejam uma moto dessa no mercado, um moto de porte mais médio para pequeno porém tem esse controlão ali de parceiros que dá aquele roubo gostoso. Sim, bom, o Pedro foi campeão do flash track em 2018 e ele recebeu um desafio da Kawasaki para correr o flash track, participar do flash track com uma KX450X. Agora eu quero saber, Pedro, o que você precisou fazer com essa moto para você conseguir participar do flash track? É, essa moto aqui é uma moto bem duro, a X, é isso? Então o que foi feito nela do flash track? As rodas, eu troquei os arcos, dianteio e traseiro, as duas rodas são 19, essa moto, no caso ela vem com o arco 18, se ela tivesse o arco 19 no traseiro, talvez eu não precisaria de trocar o traseiro. A suspensão, ela recebeu uma modificação na genética interna dela, colocando a moto mais baixa para ela ficar mais próxima do solo, para estar sendo tratada curta, ser uma moto mais estável e curva. A suspensão, ela tem um acerto mais rígido, mais dura, porque como o flash track, a pista é flat, né, e a gente escorrega muito com a moto, então ela tem sua moto equilibrada, para poder dar motor na saída de curva, ela sai lisa, né, está de curva também. O freio dianteiro curva, está no regulamento, né, para a gente que tem que tirar o freio dianteiro, então a gente não pode ter que tirar o dianteiro. Ah, então você corre só com o freio traseiro? Só o freio traseiro, então a gente usa o freio traseiro praticamente para apontar a moto para dentro da curva, chega a diminuir a velocidade, mas se precisar de realmente diminuir o corte, a gente não tem esse freio. E esse circuito do flash track, ele é um circuito, por exemplo, ele é um circuito linha reta, ele é um circuito oval, como que é esse circuito do flash track? Olha, no Brasil, para a gente, a gente só tem o flash track no circuito oval, sempre para a esquerda, então a gente está brigando, é fast and left, rápido para a esquerda, sempre. Bacana. E eu acredito que pode ser que, com o crescimento do flash track no Brasil, a gente possa começar a ter pistas que concorram para a direita também, então a gente tem exemplo aí do Valentino Ross, que tem um sítio, uma chácara, que ele tem uma pista que eu sou louco para conhecer, assim, fico vendo ele treinando com os alunos, vendo ele ali, com essas motos, lógico, e é muito legal de ver, as motos que eu aguentando para um lado e para o outro, eles trocando posição ali. Bacana, legal. Muito legal. E esse pneu, cara, porque eu estou olhando para esse pneu, ele é um pneu bem mais gordo, um pneu que eu não estou acostumado a ver nas motos de rua, e nem em motos de competição, né? É. Fala alguma coisa a respeito desse pneu para mim. Esse pneu é um Mithers, que no Brasil hoje só tem Mithers, que é a corrente flash track. Somente a Mithers. Som Mithers que trouxe esse pneu para a gente. E esse é um pneu, ele é desenvolvido exatamente para ele ter mais inclinação, para você poder curvar e jogar a moto bem no chão mesmo, na curva. Ele tem um composto mais macio, bem parecido com esse composto, o pneu de chuva usado no Superbike. Sim. No Supermotage também. E ele tem esse desenho próprio para dar tração para a esquerda. Então, você vê que ele tem um desenho diagonal, se você girar ele, carrega a posição de novo. Sim. E a moto, assim, ela está suja, né? Está empoeirada, está um pouco de terra. Mas eu sei que isso não é um descuido, não é um relaxo, vamos dizer, né? É porque esse final de semana você teve prova, nós estamos aqui no Festival de Interlagos, né? 2023. E você teve a prova aqui de flash track. Conta para mim, como é que foi a prova de flash track? De flash track? Como é que funciona? Porque eu acho que tem uma classificatória, depois tem algumas baterias, como é que funciona esse lance aí? É, com flash track a gente teve corrida ontem, no sábado e hoje, no domingo. Então, a moto chegou aqui, tá? Fresquinha, né? Sim. A gente subiu com ela. Ontem, por um descuido meu, e a gente não estava tendo uma chamada por microfone, uma coisa que estava meio que no boco, assim. Falaram a ordem das categorias, então, por um descuido meu, que eu fui ao companheiro, eu perdi a tomada de tempo. Nossa, cara. Então, foi como se eu tivesse feito uma classificação em último. Sim. Então, o que acontece? O flash track, a tomada de tempo, é para definir em qual posição você larga. A gente tem quatro, cinco ou seis motos de uma vez na pista. Sim. E vão fazendo a lignação, né? Os dois primeiros especificam para a próxima bateria. Essa categoria, que é a categoria especial, que é a 400 foi aqui, a 250 foi atrasada, um junto, e o flash track ainda não tem um volume grande nessa categoria, é uma categoria mais nova. Então, na largada, como eu larguei por fora, que seria o pior tempo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu larguei por fora, que seria o pior tempo, eu até gosto, às vezes, de largar na exposição, porque na hora que a gente vai afunilar, eu deixo o pessoal passar e brigar, e eu jogo por dentro, como se fosse um X. Mas aí você já contou o seu segredo, né? Mas eu acho que isso aí não é segredo, o pessoal já viu fazer as coisas. Legal, bacana. Eu me sinto bem nisso aí, dá para a gente tacar por dentro. E você está hoje com a melhor moto, ou uma das melhores motos para o flash track, você concorda com outras motos, por exemplo, outros motores, outras cilindradas, tem motos melhores que a sua? Como é que funciona isso aí? Olha, se tem moto melhor que a minha, o cara mexeu nela. Eu considero a minha melhor. A Kawasaki sempre foi para mim o ícone de competição. O motor dessa moto, ele é muito forte. Eu estou tendo até dificuldade ainda de acostumar com a moto, de fazer uma circo, porque para mim é novidade. Eu sempre fui acostumado com uma moto grande, pesada, comecei a correr nesse flash track. No início, não existia essa categoria. Uma moto que eu vi na moto de 250 kg, de 1.200 cilindros, motor de 2 lindros. Então, muda tudo. Muda na frenagem, muda na aceleração. É uma moto com muito torque, progressivo, bem lento, que o motor que gira menos a outra moto do todo. Então, assim, essa moto, é uma moto que tem muito torque, tem muita potência, acelerou a raiva. Tem uma sabera, levanta a frente, e ao mesmo tempo ela é muito lenta. E eu estou começando a entrar na moto, gostar. A pista aqui de Interlags, não é uma pista que nós estamos acostumados, é muito pequena. Infelizmente, não conseguiram fazer uma pista há tempo para entregar uma coisa perfeita para nós. Porque o autódromo, o barco, o barco e o barco, então o piso está cedendo. Então a pista não ficou flat, ela ficou cheia de liberdade, com areia, terra. Mas você conseguiu uma boa classificação? Você conseguiu? Consegui. As duas baterias, a de sábado e a de hoje, a de ontem eu fiquei em primeiro, deve ter que andar um pouco mais folgado. A de hoje foi uma bateria, mas com bastante disputa, bastante tropa de posição. eu acredito que todos os pilotos andaram na frente ali, quase todos em último. Então no final, eu cheguei bem emparelhado com o outro piloto, o que me deu até dúvida, você foi o primeiro ou se foi o segundo. Sim, legal. Ontem foi o primeiro, hoje essa dúvida, a gente olhou pelo drone, pelas imagens do drone, parece que é do outro. Sim. Legal, bacana. Obrigado. Obrigado.